Olha, ontem nós falamos de astronautas, hoje a gente vai falar de extraterrestre, porque no México, restos mumificados que seriam de extraterrestres foram exibidos hoje na Câmara dos Deputados do México durante um debate na Assembleia Pública para a regulação de fenômenos aéreos não identificados. Não é brincadeira, minha gente, olha lá, os restos das duas criaturas, tem cerca de 60 centímetros, teriam sido encontrados na região das linhas de Nazca, no Peru, a cerca de 400 quilômetros de Lima, em 2015. O ufólogo e jornalista Jamie Malsan, que apresentou os supostos corpos ao Congresso mexicano, disse que os seres não foram recuperados em naves, mas foram encontrados sepultados e fossilizados. Ele acrescentou que o DNA encontrado nas criaturas não tem relação com humanos.